Meu nome é Roseli, eu sou psicóloga em Jabuticabau. Após a morte da minha mãe, ocorrido agora em janeiro deste ano, foi necessário que eu pensasse em algumas coisas. Na minha questão pessoal e também na minha vida profissional. Bom, foi aí que eu entrei em contato com a teoria sistêmica e também com os vídeos do doutor Fernando. E fui me apaixonando, tanto pela abordagem, pelo conteúdo teórico, quanto pela postura do Fernando. E resolvi fazer o curso de psicossomática. Com isto, fui melhorando o meu conhecimento e foi um divisor de águas na minha vida. Hoje, eu percebo a diferença que esse conteúdo faz, tanto na minha vida pessoal, quanto na vida dos pacientes que eu atendo. Eu recebo esse conteúdo através dos vídeos e participo das lives também que o Fernando faz, que são muito enriquecedoras, que dão oportunidade para que a gente possa falar sobre o conteúdo, mas também para falar a respeito do conhecimento pessoal, interno. E sou muito grata a ele pelas respostas que ele me dá. E também pelos puxões de orelha que às vezes eu recebo dele nessas lives, que são muito construtivas. E eu pretendo muito continuar fazendo cursos, gostei muito da postura dele enquanto profissional, um profissional sério, que tem conteúdo, que demonstra que sabe o que está falando, demonstra muita credibilidade. Sou muito grata por ter encontrado esse profissional e pretendo continuar fazendo outros cursos, pretendo continuar na carreira, gostei muito da constelação e, principalmente, da teoria sistêmica. Muito obrigada, Fernando, por todo o conhecimento que você me passou. Muito obrigada pela assistência que você dá a todos nós. E até lá, até novos cursos.